Portugal Pronto apoia o desenvolvimento no adesão Timor-Leste e Básia. O chefe de governo de Portugal não é até tem Portugal ao Timor-Leste amigo dia com esse tempo o look. Também é Portugal Pronto apoia o desenvolvimento Timor-Leste e Básia e inclui plano na política Timor-Leste e Básia. E que tem sido um amigo muito próximo sempre de Portugal. Tive o prazer de estar com o presidente Ramos Horta em Portugal no ano passado. E queria agradecer muito esta recepção de hoje e a forma como traçou uma visão muito larga sobre o desenvolvimento de Timor, a perspectiva do desenvolvimento de Timor, do conjunto da região, porque é, além de mais, uma das pessoas mais bem informadas sobre o que se passa no mundo. E aprendemos sempre muito a ouvir a sabedoria do presidente Ramos Horta e por isso queria lhe agradecer muito. mais este gesto de amizade. Bom, nós estivemos a ver, em geral, o que é que faz-se aos desafios do desenvolvimento de Timor, como é que Portugal pode participar nesse processo de desenvolvimento. e, designadamente, faço-se às duas perspectivas de, no próximo ano, se poder concretizar a adesão de Timor à ASEAN e o que significa de oportunidade para as empresas portuguesas poderem aproveitar a sabedoria e o conhecimento de Timor deste mercado, que nós não conhecemos, para alargar as perspectivas de conhecimento e a capacidade de aumentar as exportações de Portugal aqui para a região. e, se fizermos em conjunto com o Timor, seguramente faremos melhor. Durante o Timor-Leste, líder Portugal, Nemos, Hazorumalo, o Chefe Governo Timor-Leste, Kairala Sanano Guzman, o Palácio Governo, o que estabelece acordo com o Serviço Hamutu, o que se tira o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. Selina Lopes Agustino da Costa, Jemen.